Sozinho, eu quero um coro de passarinhos Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero apenas um vento forte levar meu barco do rumo norte E no caminho quero pescar para dividir quando lá chegar Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Hello, pessoas maravilhosas! Estamos direto aqui do primeiro encontro de amigos e amigas da TV Sempre Direto aqui do 360 Parque Gourmet que fica em Vilas do Atlântico Eu vou conversar aqui com a Sayonara Olha, a Sayonara, é bom a gente nem falar desde quando que a gente se conhece Porque isso aí não vai pegar bem para a gente, né não, Sayonara? São muitos anos, tem mais de uma década pelo menos, né? Por favor, por favor Mais de uma década, né? Por favor, por favor Não pode falar Você quer tirar a máscara para falar com eles? A gente fica meio longe assim, todo mundo com três doses aqui Olha, a Sayonara é de um grupo chamado Correr com as Divas Diva vocês sabem que eu sou, né? Mas correndo eu não estou Mas ela e o professor Ribeiro estão numa parceria aí para acabar comigo de vez Vocês vão fazer o correr, né? Vai sim, vai correr Vai ficar bonita, bela, mais do que já é E correr é muito bom Olha só, olha o milagre que eles vão fazer Só o louco faz isso, viu? Porque a gente acorda 4h40 Se arruma como umas divas, né? E aí todos os dias E aí pega a pista Olha louca, as pessoas costumam dizer que eu tenho essa pegada, né? Que eu não sou muito normal Vamos ver como é que a gente vai fazer Vocês acordam 4h40? 4h40 Eu acordo 4h40, vou para o computador escrever Vai dar certo isso comigo? Assim, me dê aí, três dicas Para mim e para quem está em casa nessa pegada de só trabalhar e tal Três dicas para começar Porque começar nunca é fácil, né? É, começar nunca é fácil Mas assim, quando você pensa na sua saúde Você tem que pensar em primeiro lugar em você E quando você lembra assim Poxa, vai se fazer bem para mim Eu sou cardíaca Então, eu pensava assim Eu não posso correr Mas aí quando eu comecei a andar Aí eu vi que até meu coração começou a melhorar Até o médico, constatado pelo médico mesmo, né? Então, aí eu comecei a andar Aí depois eu comecei a correr E assim, melhora tudo Melhora tudo Aí não para mais É, vicia E você começou, né? E aí começou a trazer as divas E como não falta diva? Porque diva é o que mais tem nesse mundo, né? Mulherada toda empoderada É, tá correndo todo mundo Você corre com o seu Nara? Sim Qual é o seu nome? Ádila Ádila, chega para cá Ádila, deixa eu falar um pouquinho aqui com a Ádila Fica aqui do lado, seu Nara Não sai não Não sai não Você tá correndo há quanto tempo? Bom, eu já corro há muito tempo Antes mesmo do grupo, né? Correi com as divas E o grupo só veio agregar na minha vida Você tava correndo por aí Aí o grupo falou Não, vem para cá Isso Olha aqui, tá chegando os motoqueiros, gente Tá chegando aqui, gente Eu tive a sorte de encontrar o Correr com as Divas E hoje eu não largo mais Porque assim, todos os dias Lá no nosso bairro a gente tá andando Correndo Praticando atividade física E é maravilhoso Eu recomendo para todo mundo Você tá assim, bonitona desse jeito? É Olha, eu te dizer O pessoal é diva mesmo Vem para cá vocês também Vão ficar tudo apertadinho aqui Para a gente falar Olha, chegando gente aqui Ai, meu Deus Eu não sei para que lado que eu olho Eu não sei se eu falo com a câmera Eu sei que já tá cheio de motociclista ali Eu já tô aqui com a Adrenalina lá em cima Porque vai estourar isso aqui, não vai? Vai sim Vai sim Já está estourado Já tá estourado Já tá chegando gente aqui Meu Deus, que massa Olha, Itamar que chegou Não vou aguentar Não vou aguentar Saiu nada, Itamar Meu Deus, não vou aguentar isso Mas deixa eu conversar com essa diva aqui Vem cá Meu Deus do céu Olha para lá para fora Gente, eu vou mostrar tudo para vocês Vocês não tem noção Não sai daí Porque hoje O primeiro encontro de muitos Porque essa pegada é muito louca É muito legal E eu tô achando que eu vou correr Eu vou correr, hein Eu vou correr Me conta aí Você começou há quanto tempo? Olha só, Patrícia Eu, na verdade, ainda não corro Ah, ainda não corro Então você é das minhas É, eu não corro A gente não corre, mas é diva, né? Nós somos sempre divas Sempre divas Sempre A gente vai dar um jeitinho para correr O que você vai fazer? Na verdade, eu conheci Sayonara Porque eu estou na direção de um centro de autismo Ah, entendi Entendeu? Então eu senti a necessidade De firmar parcerias Com alguns lugares Que tenham interesse em ajudar As mulheres As mães Porque quando eu assumi lá Há quatro meses Eu vi que essa era uma parte Que não era muito assistida E é muito importante Que eu sempre penso assim Mulheres empoderadas Empoderam os outros Olha, isso que ela está falando, gente É o máximo A gente tem que estar junto, tá? Uma dando apoio para a outra Não corre, mas vai correr Eu também vou correr No próximo encontro vocês vão ver Eu já vou estar de camisa Que nem ela, né? Pelo menos a camisa eu vou vestir E correr Eu vou andando até correr Você está correndo ou só vestiu a camisa também? Fala a verdade para mim Ó, eu assim como você Estou sendo incentivada por Sayonara Para a gente Está vendo esse pezão? Vai começar a correr Eu já estou até me sentindo melhor Porque eu estava me sentindo um peixe fora d'água Uma baleia quase, entendeu? Olha, gente É o seguinte Eu tenho que falar Eu vou falar Eu amo ser do jeito que eu sou Entendeu? Então quando as pessoas falam assim Vem fazer esporte para você emagrecer Eu falo Eu não quero emagrecer Mas estou falando sério Estou falando sério Não é apologia à falta de saúde Nem nada disso Não Eu vou para o meu esporte Por exemplo Eu tomo vários chás Eu como as frutas Mas eu gosto de mim, entendeu? Então eu não fico naquela loucura Não tem que perder peso Porque eu não vou entrar nessa roupa Que nada Eu gosto de ser Patrícia Lani Do jeitinho que eu sou Entendeu? Essa pegada também, viu? Sou muito feliz assim Sendo diva Do jeito que eu sou mesmo Com o modeleto mais gordinho Mas enfim Acho que atividade física É uma coisa importante Para outros aspectos É por isso que Que eu estou aí Nessa intenção de entrar Eu quero Na verdade assim Eu quero correr Eu quero Eu quero pelo menos Porque eu quero estar com vocês Entendeu? Trocar experiência É bom demais Isso que ela falou aqui A gente junto Eu não gosto de ficar sozinha Então gordinha, magrinha Que eu esteja Grudada com as divas Mas você está ótima Estou ótima Eu acho Emagrecer é só consequência Do benefício que a corrida Ou a caminhada Vai fazer para você É só consequência Agregar saúde Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos